Todo ano, a média são de 10 mil casos de violência contra a mulher registrados em todo o estado de Rondônia. E só no município de Cacoal, desde 2018, quando foi implantada a Patrulha Maria da Penha, já são mais de mil medidas protetivas instauradas, sendo 32 delas só nos dois primeiros meses deste ano. Ainda a nível estadual, muitos programas são criados pelo governo para acompanhamento psicológico das vítimas, mas pouco se fala sobre os atendimentos realizados também aos agressores. Que na grande maioria, crescem em lares onde a violência esteve sempre presente. Um desses projetos, voltado ao atendimento psíquico dos agentes de violência contra a mulher, realizado pela assistência social do Tribunal de Justiça, recebe o nome sugestivo de Cactus. E em Cacoal, atende agressores tanto da referida comarca e seu distrito, como do município de Ministro Andreasa. É um programa que nós temos desde 2017 e ele foi criado para atender vítimas e os agressores, como você disse. Eles vêm através da indicação do juiz, quando chega com o processo lá de Maria da Penha, o juiz determina. Os agressores, eles são obrigados a cumprir, tem um determinado número de encontros que eles participam e as vítimas, elas têm opção de vir ou não. Durante os atendimentos prestados, é analisada a vida social do agressor em sua totalidade. Cada encontro tem um tema. A gente já trabalhou com o genograma, que é uma ferramenta muito interessante, que é reconhecer a história de vida de cada um. Tem sobre o alcoolismo, drogas, responsabilidade com a família, o que ele vê, o que é o matrimônio. São vários temas, né? Cada encontro traz um tema diferenciado. O mesmo tema que é trabalhado com os homens, é trabalhado com as mulheres. E sempre tem essa pergunta, quando eles estão no curso, lá no encontro, vocês falaram isso com elas? Vocês vão falar isso com eles? É bem interessante a interação que existe. Com reincidência zero, o projeto mostra eficácia no atendimento não somente às vítimas, como também aos agressores, que como o próprio nome do projeto já induz, mesmo entre flores e espinhos, decidem seguir juntos. Dos que nós já tivemos até o momento, eu não vi nenhum retorno aqui, voltar aqui com a gente. Não tenho notícias se voltou a acontecer, a reincidir, mas aqui pra nós não retornou. A grande maioria que vem, eles optaram por permanecer no relacionamento. São poucos que vêm que estão separados, que estão com medidas protetivas. Já com relação à motivação das agressões relatadas pelos homens, o roteiro é variado. É um argumento que usam, não é? Ah, eu estava alcoolizado, ah, eu não estava no meu normal. A gente sabe que o álcool e a droga, ele potencializa a violência, mas não é a causa principal. Apesar de ser voltado à recuperação dos agressores, o projeto não atende os agentes de feminicídio, porque neste caso as penalidades são outras. Porém, outro dado que chama a atenção com relação às estatísticas dos crimes de feminicídio é que nos últimos três anos, em todas as ocorrências registradas em Cacual, nenhuma das vítimas possuía medida protetiva, o que deixa no ar a seguinte pergunta. Será que todos os feminicidas já eram necessariamente agressores? Apoio Apoio Obrigado.